A comunidade Cristã Resgate, estamos aqui como igreja, como família do Senhor Jesus para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, reúna a sua família e se você pode, já vai compartilhando, porque Deus tem muita coisa linda do céu para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, chame os amigos, chame a tua família e nesses momentos que nós vamos estar aqui, louvores vão ser ministrados do trono da graça de Deus para abençoar a tua família, a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 103, bendize homem e calma ao Senhor e tudo bendiga ao teu santo nome, quero convidar você agora a fechar os teus olhos e vamos juntos invocar a presença do nosso Deus, eu tenho certeza que assim como Deus está aqui conosco, Deus também está aí com você e vai ministrar ao teu coração, fecha os teus olhos e vamos juntos orar ao Senhor Jesus, soberano Deus, Pai de toda a eternidade, na tua presença nós estamos ó Deus, e nesta hora Pai querido nós queremos rogar a tua bênção Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos que estão conectados ó Pai, que estão Senhor sintonizados nesta programação, Pai querido nós como igreja estamos aqui para ser canal de bênção para esta casa, canal de bênção para esta família, Espírito Santo de Deus, use as canções que aqui vão ser ministradas, para que elas possam falar poderosamente ao coração dos teus filhos, fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome que é sobre todo o nome, o nome do Senhor Jesus, fique ligado, Deus tem algo especial para a tua vida, amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja com cada um de vocês, estamos aqui para adorar ao Senhor, então eu te convido nesta hora, a colocar o teu coração diante do eterno e prestar a ele um culto de louvor e de adoração, nosso Deus, dizendo o quanto ele é verdadeiro, o quanto ele é poderoso e nós em Espírito e em verdade, vamos adorar ao Senhor, vem comigo, vem conosco, aí é onde você está, abra sua boca, levanta sua mão e adora, adora ele, aleluia, Aleluia, Obrigado Jesus, em Espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te adoramos, nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te adoramos, nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos, nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis e Senhor, te entregamos, nosso viver, Ó Rei Jesus, meu prazer é te adorar, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, Nos atos do Senhor, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Nosso viver, ó Rei dos Reis e Senhor, te adoramos, nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, Hoje, ó Rei dos Reis, 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 meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, É estar nos lados do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É onde flui o amor, na Tua casa, na Tua presença, aleluia, 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 glórias ao Senhor Jesus. Oh Deus, oferecemos a Ti, Senhor, as canções do nosso coração, Senhor, porque, Senhor, nosso coração se alegra em Tua presença. Porque nós somos apaixonados por Ti, Papai, porque nós amamos, oh Deus, a Tua grandeza. Nós amamos estar diante de Ti, nós amamos, nós amamos a Tua presença interna, interna. Bendito. Quero Te conhecer, eu quero me envolver, Senhor. A Tua voz, quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre. Contigo andar e eu, creer em Jesus, meu Salvador. Ó meu Salvador. Quero Te amar, Senhor, e Te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração, Senhor. Meu coração, Senhor. Meu coração, Senhor. Amante, Senhor. Amante das nossas almas, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Amere. Quero Te conhecer, eu quero me envolver, Senhor. A Tua voz quero ouvir Eu quero ouvir Quero me apaixonar Pra sempre contigo andar E crer em Jesus Meu Salvador Meu Salvador Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto De mim Senhor Meu coração Eu Te dou Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto De mim Senhor Te entrego Te entrego Viver Te entrego Meu Viver Te entrego Meu Viver Te entrego meu viver Senhor 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 Te prego meu viver Senhor Senhor Aleluia, 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 aleluia Enquanto adoramos, enquanto oramos, enquanto louvamos O Senhor visita a tua casa, o Senhor visita os seus amados O Senhor visita o teu coração nessa hora Agora você vai ouvir uma palavra vinda do trono celestial para o teu coração Não perca esse momento tão especial que o Senhor preparou para a sua vida Nesta noite, nesta manhã, amém? Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos Deus seja louvado por este momento Quero agradecer a Deus Queria que você que nos acompanha no canal da igreja Quero ler dois textos bíblicos O primeiro no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 Graças a Deus Enquanto você procura aí na sua Bíblia, no seu smartphone Aproveita esse tempo também E compartilha com seus amigos Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração Deus tem uma palavra de ânimo De conforto De força De fé para o seu coração Apocalipse Capítulo de número 21 O versículo de número 4 Assim diz a palavra do Senhor Ele Enxugará dos seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem Já passou Quero ler também o texto Em Salmos De número 56 Salmos 56 Salmos 56 O verso 8 Graças a Deus Assim diz a palavra de Deus Registra tu mesmo o meu lamento Recolhe As minhas lágrimas Em teu odre Acaso não estão Anotadas Em teu livro Graças a Deus O texto que nós lemos No livro de Apocalipse É o fim de toda a história A história A história aqui Ela fecha As cortinas Apocalipse 21 O juízo final já aconteceu Os inimigos Do cordeiro Os inimigos Da igreja Já foram lançados No lago de fogo Os remidos No sangue Do cordeiro Já estão Na festa Das bodas Do cordeiro Apocalipse Capítulo de número 21 É um texto De vitória De consumação É um ápice É uma cerimônia E o verso De número 4 É um grande Éxtase Para nós Uma grande Esperança Porque nos diz Em Apocalipse 21 Verso 4 Que Deus Ele enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima Deus limpará Dos nossos olhos Toda lágrima Sabe Esse versículo aqui Ele acaba Com toda a fábula Toda a história Que você já tem ouvido Algum dia Muitos crescem Acreditam Que no dia Do juízo No dia Que haverá Consumação No dia Do encontro Com Deus Existirá Aquela Grande Fila Quilométrica Querendo Entrar No céu E alguns Acreditam Que na portaria Do céu Vai estar lá O apóstolo Pedro Com uma Prancheta Fazendo Um check-in Fulano Pode entrar Fulano Não pode entrar O seu nome Está escrito aqui O seu nome Não está escrito aqui Mas a Bíblia Nos diz Que no dia Que nós Fomos entrar No céu O serviço De recepção Não será Terceirizado A recepção Quem vai fazer Não é o apóstolo Pedro Não é o apóstolo João Não é Tiago A Bíblia Está deixando Bem clara Que a recepção Do céu Quem fará É o próprio Deus Quando nós Fomos entrar No céu A primeira Pessoa A nos recepcionar Será o próprio Deus É Ele Quem estará lá E é interessante Isso Porque nessa recepção Só vai existir Uma exigência Para entrar É como se eu pudesse Ver, sentir, Crer Acreditar Que quando nós Estivermos Nas portas Dos céus Nós vamos Ouvir uma voz Dizendo Pare 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 Téo Pare Emílio Daqui Para frente Antes de tudo Receberemos Um novo nome E antes Antes de você Colocar O seu Primeiro Pé Aqui Dentro Existe Um detalhe Aqui não Entra Choro É como se na recepção O próprio Deus pegasse um Lêncio e falasse Vem aqui que eu vou Enxugar a sua Última Lágrima Charles Spurgeon Dizia que A mão de Cristo É poderosa Para sustentar Os céus E as estrelas Mas ela Também é sensível Para nos limpar A última Lágrima As mesmas Mãos Que regem O universo São as mãos Que vão tocar O nosso rosto Para enxugar A nossa Última Lágrima Isso é gratificante Isso é real Isso é verdadeiro E essas lágrimas Aqui Elas representam Toda a dor Toda a tristeza Toda a angústia Todo o sofrimento É como se Deus Estivesse dizendo Aqui dentro Não tem dor A partir de agora Não tem mais dor A partir de agora Não tem mais sofrimento A partir de agora Não existe mais angústia Ela é banida Isso é um texto Que nos conforta Isso é um texto Que nos alegra Essa é uma verdade Que vai ser concretizada Que é real Porém É algo futuro Oxalá que fosse hoje Oxalá que fosse agora Mas não é hoje Essa promessa Não é para agora Essa promessa É para o futuro Não sei se amanhã Não sei se daqui Dez anos E enquanto Essa promessa Não se cumpre Nós temos que aprender A conviver Com as lágrimas Nós temos que aprender A conviver Com as dores Nós temos que aprender A conviver Com as tristezas Porque no céu Não existe Mas aqui existe E é difícil Às vezes Você tentar entender E alguém dizer Para você Olha Você tem que aprender A conviver Com as suas lágrimas Você tem que aprender A conviver Com a sua dor Porque existem pessoas Que estão chorando Há anos Existem pessoas Que vão chorar A vida toda Eu já ouvi histórias De pessoas Que viveram 50 anos Na prova Mas o apóstolo Paulo diz Que a nossa leve Momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno De glória Por mais que a gente Viva 50 anos Sofrendo aqui Não se compara A uma eternidade De glória Que a gente vai ter Com Cristo Mas enquanto aqui Vivemos A gente tem que aprender A conviver Com as nossas lágrimas Mas mesmo a gente Sabendo que precisa Aprender a conviver Com elas Deus nos deixa Textos De consolo De paz De renovo Para nossas vidas E enquanto eu pensava E meditava Que eu tenho Que aprender A conviver Com as minhas lágrimas Eu pensei Senhor É difícil Deus me levou Até esse texto No salmo De número 56 E o salmo De número 56 Diz que O Senhor É Ele Quem registra Todo o nosso Lamento Esse registrar Significa Anotar Protocolar Fazer um Memorando E isso Nos conforta Porque é bom Saber que Todo sofrimento Toda dor Toda angústia Todo lamento Ele não é lançado No mar do esquecimento Existe um Deus Que protocola Tudo Um Deus Que registra Todos esses momentos E esse ato De protocolar De registrar Ele cabe A pessoas Que são Especialistas Em administração E é bom E confortante Saber que Mesmo na nossa Dor No nosso Sofrimento Nas nossas Lágrimas Existe um Deus Que administra Todas as coisas E está registrando Todos esses momentos Nada do que a gente Passa aqui É em vão Nada do que a gente Passa aqui É lançado No mar do esquecimento Mas o que me chama Mais atenção No texto É quando o salmista Diz Inspirado pelo Espírito Santo Que o nosso Deus Ele recolhe Todas As nossas Lágrimas Sabe irmãos O salmo de número 91 Diz que Existem anjos A serviço de Deus Eu acredito nisso Eu acredito que Deus envia anjos Para servir a sua igreja Mas sabe o que eu aprendo aqui Que quando um cristão Chora Deus não envia anjo É ele quem desce Para recolher E o mais interessante Que cada lágrima Que cai do nosso rosto Ele colhe E guarda Dentro de um odre A Bíblia está dizendo Ele recolhe Todas as minhas Lágrimas Em teu odre O que é um odre? Um odre é uma espécie De De recipiente Feito de couro De animal Aonde se armazenava Água Azeite Leite Vinho Era como se fosse Uma garrafa De hoje em dia Eles guardavam Armazenavam Abasteciam E aqui o texto está falando Que Deus possui um odre Só que nesse odre Que Deus possui Ele não guarda leite Ele não guarda azeite Ele não guarda vinho Ele não guarda água No odre De Deus Ele guarda lágrima De crente Ele coleciona lágrimas A gente pode dizer Que Deus é colecionador De lágrimas E quando eu penso nisso Eu me emociono Porque É comum Hoje a gente vê Esse hábito Colecionismo Tenho certeza Que você já ouviu isso Colecionismo Essa palavra Colecionismo É a prática De colecionar De guardar De organizar De selecionar Existem pessoas Que colecionam carros Existem pessoas Que colecionam joias Existem pessoas Que colecionam selo Quando eu era mais novo A gente colecionava figurinha Tem gente que tinha uma pasta Cheio de Masso de cigarro Era hábito Era colecionador As coleções Elas revelam Muitas pessoas As pessoas Que colecionam carros De alto valor Você consegue entender Ela é rica Ela gosta de colecionar Itens de alto valor Os mais pobres Colecionam selo Cartão telefônico E eu fico pensando Deus como senhor Do universo Ele poderia Colecionar estrelas Ele poderia Colecionar Planetas Ele poderia Colecionar Constelações Mas ele Preferiu Colecionar lágrimas De crente Porque muitas pessoas Não colecionam Pelo valor monetário Existem pessoas Que guardam E registram Pelo valor sentimental É comum você ver um homem Uma mulher Guardar um relógio Que pertenceu Ao tataravô Às vezes o relógio Nem funciona Não presta mais Não vale Cinco reais Aí você fala Para a pessoa Por que você não joga Esse relógio fora Aí ele diz Eu não posso jogar Esse relógio fora Porque pertenceu Ao meu bisavô O valor não é monetário O valor é sentimental E eu penso que Deus É a mesma coisa Qual a vantagem de Deus Colecionar nossas lágrimas Que valor que existe O que é a minha lágrima Comparado a tudo que ele pode ter E tudo que ele construiu É porque para Deus O valor não está no monetário Está no sentimento Que aquela lágrima vale Cada lágrima Possui uma história Cada lágrima Possui Um registro De intimidade com ele E o que nos alegra Nesse momento É saber que nós podemos Viver uma vida em choro Mas saber que nenhuma Das nossas lágrimas Cai ao chão Sem que Deus não acolha Aguarde E não tenha um valor Inestimável por ele Nada do que você passa Nada do que você já passou Nada do que você está passando É jogado ao ventre Quando Deus por opção Escolhe guardar as suas lágrimas Ele está revelando O seu caráter misericordioso Seu caráter amoroso A sua essência amorosa Aquilo que é importante Para mim Por incrível que pareça É importante Para Deus também E nada do que a gente faz Passa É jogada Ao vento Sabe o que é interessante Que quando a Bíblia diz Que Deus Ele guarda as nossas lágrimas Num odre Eu aprendo aqui Que existe uma medida certa Para você chorar Existem lá Odres de dois litros Existem odres de quatro litros Existem odres de cinco litros Cada um possui um odre De uma medida diferente Diante de Deus Algumas pessoas Encheram a metade do odre Outras pessoas Já chegou ao fim E Deus vai dar o basta Porque quando a Bíblia Fala de odre Fala de medidas Pode ser que você Que esteja me ouvindo hoje Já não esteja Aguentando mais Mas o seu odre Já encheu Chegou o momento De Deus cessar O seu pranto Chegou o momento De Deus cessar A sua dor Chegou o momento De Deus Dar um basta Nas suas lágrimas Porque a medida Já foi completa E eu quero fazer Uma oração Pela sua vida Eu quero fazer Uma oração Pela sua família Você que está Na sua casa Reúna a sua família O seu esposo Os seus filhos Você que puder Dê as mãos Eu tenho certeza Que o Espírito Santo De Deus Vai visitar O seu lar agora O tempo certo Senhor amado Na medida certa Essa dor Esse pranto Essas noites Essas madrugadas De lágrimas Senhor amado Cessarão Porque nós Cremos Senhor amado No teu cuidado Nós descansamos No teu amor Nós confiamos Na tua misericórdia Senhor amado E nós nos deleitamos Senhor amado Na tua provisão E nos planos Que o Senhor Tem nas nossas vidas Conforta os corações Senhor amado Revigora as forças Fortalece esse pai De família Fortalece essa mãe De família Senhor amado Dá estratégia Provisão Abre as portas Senhor amado Restaura os casamentos Restaura Senhor amado O matrimônio Restaura Senhor amado A amizade Restaura Senhor amado A aliança Entre pai e filho Mãe e filha Para a glória Do teu santo nome Satanás Não vai destruir Esta família Satanás Não vai destruir Este matrimônio Satanás Não vai destruir O projeto Que vem do coração De Deus Nós como igreja Senhor amado E ministro Do teu evangelho Decretamos Toda sorte de benção Toda quebra de maldição E o seu nome Será glorificado Para todos sempre Amém E graças a Deus Que Deus em Cristo Continue abençoando A sua vida Que Deus em Cristo Abençoe a sua família Eu queria que você Compartilhasse Com o máximo De pessoas possíveis Você ainda que não é Inscrito no canal Se inscreva no canal Da CCR É Siga As nossas redes sociais CCR Igreja Comunidade Cristã Resgate No Facebook Comunidade Cristã Resgate No Youtube A gente está preparando Programações fantásticas Deus tem muito A falar a sua vida O seu coração A sua família Então fica ligado Ativa o sininho lá E fica sempre antenado Porque Deus tem muito A falar no seu coração Amém Que Deus em Cristo Te abençoe E tenha um ótimo dia Em nome de Jesus Aleluia A Deus seja a honra A Deus seja a glória A Deus seja o louvor Tenho certeza Que você foi muito abençoado Através dos louvor Através da poderosa palavra É Deus Quem recolhe As tuas lágrimas Deus te abençoe Deus te guarde Fique sempre conectado Fique sempre conectado Fique sempre conectado Na live Na programação da CCR Feche os teus olhos Que nós queremos Orar pela tua família E orar pela tua casa Pai Nossa gratidão Por esse momento Que o Senhor nos permitiu Adentrar a casa Dos teus filhos E como igreja Levar uma palavra De esperança Levar a palavra De boas novas Senhor Jesus Continua abençoando Esta casa Abençoa neste lar E que este teu filho Esta tua filha Possa ter testemunho Deste culto Do quanto Que o Senhor falou Porque é o Senhor Quem enxuga As nossas lágrimas Se Deus é por nós O Senhor é o meu pastor Operando Deus Operando Deus Operando Deus Na tua casa Faça assim Com as suas mãos Com o amor de Deus E a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Repose sobre a vida Da sua igreja Não somente hoje Mas para todo E todo Sempre Fique com Deus Na paz Do Senhor Jesus Amém 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 Amém